Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vigília Ivales, da equipe do CEPILATES. E hoje estou aqui para te ensinar a fazer uma bonita extensão de coluna, totalmente segura e confortável para o seu corpo. Mas, para isso, a gente precisa entender quais são os pontos principais que a gente costuma errar ou compensar durante o movimento. Então, vamos lá! Primeira coisa, durante a extensão, eu preciso entender onde estão os meus braços, qual é a postura dos meus braços, tá? Então, para isso, entenda aqui. Aqui nas nossas costas, nós temos dois grandes ossos, chamados escápulas, que tem uma interação direta com os nossos braços, mas também com a nossa coluna. Então, se eu coloco os meus braços um pouco mais para frente, esses ossinhos aqui das minhas costas, eles vão trabalhar como um abraço. Eles vão deslizar um pouquinho para fora durante o movimento e eles vão nos ajudar a estender os braços, nos dando uma certa limitação ao movimento. Então, se eu estou começando, essa é uma boa estratégia, porque aqui eu consigo, de uma amplitude moderada, observar o meu movimento. E retorno. Porém, essa posição mais para frente das mãos traz para a gente um pouco de tensão na linha dos ombros. Então, quando eu trago as mãos um pouco mais na altura do peito e os cotovelos relaxados para baixo, eu já tenho um movimento aqui das asinhas para baixo e um contra o outro, para que eu possa estender e aí ganhar uma maior amplitude e retorno. Mas, tudo isso eu vou moderar. Quando eu estou começando, eu venho um pouco mais para frente, um pouco mais aberto. Isso me ajuda a entender o movimento, principalmente do meio da coluna. E quando eu já estou mais acostumada ao movimento, eu trago as mãos próximas ao peito, tá? Um outro ponto importante, além da postura das mãos, é o apoio do nosso corpo na postura inicial. Então, a gente vai apoiar logo abaixo aqui da linha do peito, a região do externo. Então, é bem aqui onde nós temos as costelas, tá? No meio, onde termina esse osso central da nossa caixa torácica. Então, esse ponto, ele vai permanecer sempre em apoio na postura inicial. E um segundo ponto é a região pública, que eu vou pressionar e vou esparramar o meu quadril no chão, vou abrir o quadril no chão e vou manter sim um pouco de ativação glútea. Sentindo as pernas bem alongadas, prolongadas, distantes do meu corpo e uma conexão das pernas com o centro do meu corpo, tá? Só essa ativação aqui pela posição do quadril já conecta mais o meu abdômen e já torna a posição da minha lombar mais cheia de espaço durante o movimento, tá? Então, vamos lá. A partir da posição inicial. O movimento, ele é convidado pela nossa cabeça. Então, o nosso olhar que sai do chão e ele vai caminhando pra frente como se eu seguisse com os olhos uma linha desenhada no chão. E o meu olhar convida os meus ombros e o meio das costas. Então, eu vou levar o coração pra frente e pro teto. Percebe que o quadril, ó, se mantém conectado no chão. Se eu relaxar, eu gero já uma diminuição desse espaço lombar e isso vai me incomodar. Então, eu pressiono o quadril no chão, prolongo mais as pernas e crio esse espaço entre o topo da cabeça e a ponta dos meus pés. E volto. Então, o primeiro passo é reconhecer a posição da cabeça, a interação com os ombros e o movimento do meio das suas costas. E volto. Quando eu chego aqui em cima, eu tenho uma interação das mãos de querer empurrar o chão e isso vai começar a envolver a minha lombar. A partir daqui, são os braços que vão trabalhar. Eles se estendem e eu mantenho a mesma extensão que eu tinha quando eu estava aqui, ó. O que mudou é apenas o meu braço. Então, eu estendo. O peso está lá na minha coxa, lá no meu quadril e eu volto. O meu abdômen, ele acompanha o movimento. É como se eu estivesse com um zíper fechado que vem lá de baixo do meu abdômen até a parte de trás do meu umbigo e eu retorno. Então, observe se não estamos pulando fases. Então, vem o cabeça, ombros, peito para frente e para o teto, lombar e pés ao quadril no chão. As mãos empurram o chão e dão sustentação, senão a gente acaba desabando. Se empurra, abre espaço, cresce, se expanda. Não só para cima, como para os lados e lá pelos pés para trás. E volta freando. Olha os cotovelos vindo para baixo, suavizando, trazendo seus ombros e relaxando. E mais uma vez, eu vou levantar a cabeça, abrir o meu coração, conectar as minhas asas, as minhas escápulas e os braços, ó. Como se fosse um espiral, eles vão empurrar o chão e novamente querer girar para fora. E eu volto freando as mãos, tem um papel bem importante durante o movimento. Terminando o exercício, sento nos meus calcanhares e então, compenso o movimento. As extensões são movimentos bastante saudáveis para a nossa coluna. Devemos fazê-las diariamente, pensando principalmente em abrir o espaço entre cada uma das vértebras da nossa coluna. E com o tempo, a gente vai ganhando mais mobilidade. E a gente vai percebendo que a extensão também pode ser uma espécie de massagem para a nossa coluna. De alongamento do nosso peito, que a maior parte do dia fica mais fechado, tem estímulos de mais flexão. Então, as extensões, elas são exercícios compensatórios super importantes no nosso dia a dia. Então, com o tempo, você vai construindo um prolongamento dessa extensão, que é do corpo como um todo e não só da nossa coluna. Lembre-se que o mais importante é preservar os espaços. Então, atenção com a posição da cabeça, para que a cabeça não quebre lá no final do movimento essa continuidade, ó. A coluna dá em crescimento para o teto e a cabeça continua. Se ela quebra aqui atrás, eu perco essa continuidade, tá? E a mesma coisa lombar. Não adianta eu entender o movimento só pela lombar. Eu tenho que entender o movimento por toda a extensão do meu corpo, por toda a coluna, da cabeça, torácica até a lombar. E depois retorno, tá? Quanto mais eu entender o meu movimento de forma integrada com o corpo inteiro, mais inteligente o meu corpo fica, sinestesicamente falando, né? Na forma de movimento. E a gente também tem um corpo muito mais disponível para o dia a dia. Espero que você tenha gostado da orientação. Então, pratique, eduque o seu movimento e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.